Vamos tocar o pezinho, que é tudo só? Vamos! Qualquer coisa tem aqui a letra Aí a letra Bira-se bebeu que até goifou todo o seu jantar Abusou até as três Quando o short custa mais Da primeira vez você gostou Mãe resolveu pagar É que os diversos martines Tinham zoado os putines do seu jantar Aí mexeu com a sua pança Porque antes dessa dança foi o pepá Cê nem bebia Até viajar Mas foi ali Resolveu mudar É que o passado do Pira Tinha sido traíra com seu brinda Porque chegou a criança Pedindo toda a herança do seu Ui, 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 u Ah!